Oi pessoal, eu sou a Bispa Ana Flávia, somos a Igreja da Família e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial estamos recebendo a Marcela Thaís e a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu tenho certeza que você vai amar então fica ligado aí no vídeo, aproveita você que é novo por aqui já se inscreve no canal da família já deixa o seu like, ativa o sininho na verdade primeiro pra você receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo você vai ser notificado e você já vai ser abençoado também por esse conteúdo então fica esperto aí, fica até o final, você não vai se arrepender e eu queria já agradecer Marcela pela sua disponibilidade o prazer é meu por estar conosco aqui na Igreja da Família e também gravando esse vídeo pro nosso canal é um prazer, foi ótimo estar com vocês vocês são muito amorosos, obrigado pelo carinho amém, olha só quem fala de amor, de amoroso exala o amor, o amor está no ar e o tema desse vídeo é o seguinte vamos falar aqui sobre algumas, vamos assim dizer, tabus ou mitos que a gente escuta muito por aí e o tema do vídeo é solteiro e feliz será que é possível? será? será que é possível? é interessante que às vezes a impressão que a gente tem é que quando alguém pergunta ah, você é solteiro? já fica com pena de você, não é? sim, é meio pejorativa, né? já faz uma carinha de... tadinha coitada, solteira ou tem algum problema ou tem algum problema, não sabe o que é bom não sabe o lado bom da vida porque assim, eu sou casada, graças a Deus que meu amorzinho te amo, lindo e é muito bom, é mas e quem é que falou que ser solteiro também não é não tem lá o seu lado bom é ou não é verdade? tem vários lados bons olha aí então se você está solteiro e por acaso alguém já olhou para você com aquela carinha ou você próprio pensa isso de você ou, olha aí ou você próprio pensa isso de você então fica ligado que a gente vai trocar aqui uma ideia desmistificar e desmistificar você pode sim até porque esse é o desejo de Deus que você seja pleno, completo e feliz independente do seu estado na verdade, principalmente sozinho porque quem não é feliz sozinho como vai ser feliz em dupla? exatamente e eu me lembro de um texto do apóstolo Paulo que está lá em Filipenses e ele diz assim não andeis ansiosos com coisa alguma eu creio que a ansiedade é um mal que tem assolado e que tem feito muita gente tomar decisões erradas e Paula, inclusive, defendeu bastante esse time pois é e às vezes a pressa às vezes a pressão a pressão da própria pessoa da pessoa e da sociedade da sociedade, da família aquela tia que você chega de repente no almoço da família pergunta logo, né? então eu acho que é algo que precisa estar muito bem resolvido em você mesmo não é isso, Marcela? é verdade eu acho que é um pouco de falta de conhecer se conhecer, na verdade jovem sempre pensa que está faltando algo na vida dele e é essa ansiedade que muitas vezes faz o jovem e o adulto também tomar péssimas decisões até porque casamento não é sinônimo de acerto o casamento em si é uma instituição correta mas muitos vão entrar nessa empreitada e não vai dar certo a questão é não é o casamento em si mas se é o casamento que Deus quer pra você e no momento que Deus quer pra você porque cada um tem o seu relógio, né Bispa? alguns com 15 anos vão saber qual é a profissão da vida e alguns aos 30, 70 anos vão descobrir qual é a profissão da vida então tipo, se a gente se descobre no passar da vida a gente também descobre aquilo que a gente, por exemplo, não gosta as pessoas, os jovens solteiros pensam muito assim ah, eu gosto disso numa pessoa porém, eu só acho que a gente realmente acerta na vida amorosa quando a gente descobre o que a gente não gosta porque às vezes a gente traça um perfil, por exemplo de como a gente quer uma pessoa e a gente fazendo isso até limita de se relacionar com pessoas incríveis porque a gente acha que aquele perfil físico aquele perfil a profissão, a família aquele tipo, aquele estilo de pessoa não combina com você sendo que na verdade é exatamente aquela pessoa que vai super combinar e vai completar algo muito legal pra você vai dar um equilíbrio na relação isso, só que você só descobre o que você não gosta quando você tem um autoconhecimento muito bom então eu acho muito legal quando o jovem já tem maturidade pra isso muitos jovens vão casar realmente jovens bem cedo a minha mãe casou com 15 anos só que isso prova que não existe não tem uma regra não tem uma regra ela casou aos 15 e eu vou com certeza casar na casa aqui dos 30 e vou ser feliz também a questão é o tempo o tempo como dizem na palavra de Deus que pra tudo tem um tempo há tempo de recolher pedra tempo de jogar as pedras tempo de rasgar tempo de costurar tempo de tudo isso então eu acho que você tem que saber qual é o tempo porque eu tenho certeza que um casamento é um ministério e muitas pessoas vão ser chamadas pra fazer coisas pra Deus principalmente quando casadas só que Deus tem ministérios incríveis para pessoas na fase solteira porque precisa ser solteira pra fazer aquele ministério e as pessoas não sabem que existem essas diferenças até na hora de cumprir um chamado eu por exemplo o meu chamado eu tinha que estar solteira e Deus foi muito claro comigo e eu não entrei em crise por causa disso até porque graças a Deus no meu coração desde muito nova eu falei que eu não queria casar cedo não porque eu não gostava porque eu tinha um trauma porque eu sou, sei lá feminista qualquer outra coisa não simplesmente pelo fato de eu querer trabalhar pra Deus e saber que eu me daria melhor pra Deus sendo solteira teria mais tempo por dedicação até porque quando eu acredito que eu sou uma pessoa bem dedicada então quando eu casar eu quero sentir que eu vou dedicar também bastante tempo então pra mim não dividir esse tempo e não fazer nada mal feito eu pensei bom se o chamado que Deus tem pra mim que inclusive se tornou falar pra jovens é uma parte do meu chamado é falar pra jovens inclusive solteiros por isso que a gente está falando sobre isso realmente Deus colocou o tempo dele na minha vida e a melhor coisa e freou a ansiedade é lógico que haverão noites solitárias haverá carência haverá tristeza porém isso é muito mais controlado e muito mais fácil de lidar quando você tem um plano só que o jovem assim ele só vive o plano A da sociedade ele não tem o próprio plano dele e na verdade às vezes o plano B é o melhor plano que se tem porque você pensa assim por que eu preciso fazer o que todo mundo faz se na verdade Deus nem está pedindo que eu seja igual a todo mundo seja você pergunte o que Deus quer pra você e aí esse tempo de solteirice na sua vida Deus vai cuidar Deus vai administrar pra você então guarde seu coração e se poupe de possíveis frustrações é interessante que uma vez eu ouvi uma frase que eu concordei muito com essa frase às vezes as pessoas dizem assim ah você está solteiro você está encalhado e uma vez ou outra uma pessoa fala assim encalhado não é quem está solteiro encalhado é quem casou mal casou errado quem casou errado por que? porque agora ele vai precisar administrar aquela relação sim até porque a palavra de Deus diz que casamento é para que até que a morte separe então você vai ter que administrar essa situação agora que Deus uniu que não separe o homem então guarda o teu coração na verdade bispa Deus não uniu a pessoa quis uma decisão errada equivocada que vai ter que ser assumida esse é o problema que a gente tem que desmistificar a gente fala que Deus uniu que Deus não uniu porém tem a legalidade que a gente pela nossa escolha tem coisas que a gente decide e que Deus ok Deus respeita a nossa opinião porque Deus diferente de Satanás ele não vem arrombando a nossa vida não Deus é muito educado na verdade é a utilização do texto bíblico que a gente faz e muitas vezes a gente acaba fazendo o que? responsabilizando Deus Deus por uma escolha nossa mas a grande verdade é que as nossas decisões então você quer olha hoje para o que você está colhendo é exatamente essa frase que a gente tem escutado muito então você não pode reclamar da sua colheita você precisa olhar para o seu plantio só que muitas vezes a pessoa nem vê qual é a semente nem não lê ali que tipo de semente que ela está escolhendo é que ela está escolhendo eu lembro que quando eu era criança eu pagava 50 centavos nos pacotinhos de semente assim comprava vários pacotinhos porque eu amava plantar e o meu pai deixou eu ter essa experiência então eu comprava coentro cebolinha essas coisinhas assim eu lembro que eu vinha para casa com vários pacotinhos e eu lembro que uma vez eu misturei as sementes então eu plantei e não sabia o que era só que mesmo eu não sabendo eu tenho que me responsabilizar por aquilo que vai nascer se eu plantar melancia eu vou colher melancia se eu estou plantando tomate vou plantar tomate então muitas pessoas acabam responsabilizando Deus pela colheita só que não foi Deus foi ela então isso é muito importante é bem clichê isso é bem clichê as pessoas estão cansadas de ouvir só que a gente vive fazendo a mesma coisa é verdade então é importante a gente parar de drama parar de ansiedade e começar a se responsabilizar assumir a postura de alguém adulto maduro eu vou por esse caminho eu tenho que entender que aonde ele vai me levar e assumir a responsabilidade sim de verdade então guarde seu coração se poupe se poupe de futuras frustrações eu sei que Deus tem sim o melhor pra você ele está colocando diante de você a oportunidade de escolher fazer escolhas acertadas pra garantir um futuro abençoado próspero feliz com a família que ele vai estar te levando te conduzindo pra constituir pra formar então guarde seu coração e se poupe de futuras frustrações então se você está solteiro meu querido aproveite esse tempo aproveite essa oportunidade que Deus está te dando pra fazer aquilo que é digno que é o correto para esse tempo pra sua vida é online em vista você vai ficar pensando assim ah, tô aqui esperando o tempo de solteirice passar tá, mas o que você fez nesse período? porque é exatamente esse período da solteirice bispa que define todo o resto da sua vida porque se você é um solteiro que investiu na carreira que investiu no seu intelecto que investiu na sua saúde no seu corpo tem que se cuidar gente todo mundo quer algo bom poxa, então se cuida investe na sua saúde dá uma malhada se você não se sente bem com o seu corpo tem que ser feliz com o seu corpo também principalmente com a sua saúde porque, ó você vai casar você vai querer ser mãe você vai querer ser pai eu brinco com o meu irmão eu tenho que investir na minha saúde porque eu quero brincar com os meus filhos eu quis ser mãe um pouquinho mais tarde então eu cuidei da minha saúde então assim são escolhas são escolhas você não tem que culpar ninguém você não tem que culpar o universo que não conspirou para que você fosse feliz o culpado pela sua tristeza é você mesmo porque o sol nasce para todo mundo e aproveite para se dedicar mais ao senhor a obra do senhor a você esse tempo de intimidade entender que você precisa ser completo em Deus para poder entrar no relacionamento e não apenas ir em busca da felicidade mas também para fazer o outro feliz porque relacionamento é uma via de mão dupla é aquele sentimento de falta mas não tem que ser um sentimento de falta você tem Deus você tem tudo deixa Deus preencher o seu coração e aproveita para conhecer Deus de uma forma mais profunda sabe porque depois você casa tem alguém no seu quarto tem alguém o tempo todo na sua vida fica o silêncio com Deus o solitário com Deus é maravilhoso porque você pode preencher tudo isso com Deus tem mais tempo mais espaço mais tudo e não ficar com essa preocupação do tempo quanto tempo mais quanto tempo menos eu costumo dizer que o tempo ele não é um rival ele não é um vilão na nossa vida mas ele é um aliado porque no tempo a gente aprende no tempo a gente cresce alguém uma vez ouvi alguém falar assim Deus não está demorando Deus está caprichando e aí eu guardei aquilo ali fiquei digerindo aquilo ali eu disse é Deus pode até estar caprichando mas eu creio que no tempo também Deus nos prepara então Deus não está só demorando eu acho que Deus na verdade precisa caprichar está nos preparando eu fico imaginando o povo porque Deus pensa assim eu quero te dar algo bom você não vai pedir algo bom você tem que estar preparado para receber então vamos caprichar em você eu me lembro do povo saindo do cativeiro meu Deus quanto tempo quantas reclamações quantas queixas será que realmente foi muito tempo ou porque Deus é sábio em tudo eles não estavam prontos para subir uma terra prometida exatamente então pense dessa forma Deus não está demorando Deus está te preparando para que você possa desfrutar de um relacionamento saudável sadio estando saudável e sadio até porque ele quer que você seja feliz e que você não viva um divórcio ou um casamento lá no futuro lá no futuro então ele é tudo que está faltando em você então é isso então quando alguém chegar para você quando alguém perguntar para você e aí está solteiro ainda você olha para essa pessoa com muito amor e diz assim ame mais e julgue menos e aí você vai mostrar solteiro e feliz é isso aí eu queria mais uma vez agradecer a Marcela Thaís por esse tempo aqui conosco então não se esquece se inscreve no canal ativa o sininho e deixa o seu like e compartilha com seus amigos solteiros e felizes das suas redes sociais também um beijo